Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. O quê? Nem ferrando. O que é isso? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada? E aí? Ah, você não tá pensando... Eu não, você! Você me pôs nessa, agora você me tira, Pedro. Eu não te coloquei em nada, Pedro. Como você não me colocou? Quem pediu pra eu vir aqui junto com você? Os mais antigos se lembram quando começaram a buscar o desgaste das religiões. Vocês se lembram do novo cósmico, você viu? Muita coisa ali. Então aparece ali em algumas horas. Mas, por exemplo, tentaram ali de novo relativizar a questão da pedagogia. Ao tentar se passar de 14, 14 anos a idade do estupro de vulnerável. ele tem uma filha que vai fazer 12 anos esse ano. Vencemos essa batalha?